É exatamente isso que eu faria se eu tivesse começando hoje nesse mercado Fala galera, João Castanheiro aqui E aí, como é que vocês estão? Tô quietinho, sentadinho, de boa Enfim, esse vai ser um vídeo muito massa Eu queria muito que alguém tivesse publicado um vídeo igual esse que eu tô publicando pra vocês Quando eu tava começando, né Olha, igual eu sempre falo O grande objetivo desse projeto é dar pra vocês a ajuda que eu procurei quando eu tava começando No marketing digital, trabalhar pela internet Então assim, falando literalmente Esse é um vídeo que eu queria muito, muito, muito ter assistido, tá? Igual vocês sabem, hoje em dia eu já acumulo vários e vários prêmios de top afiliado Então olha, se eu começaria desse jeito Eu sugiro que vocês também comecem ou exatamente assim Ou com algo bem parecido com isso, beleza? Galera, eu vou realmente abrir totalmente o jogo Enfim, galera, é o seguinte Se você curte esse tipo de conteúdo Estrala esse like aqui Porque assim, eu só vou lançar mais conteúdos como esse Se esse vídeo bater 3 mil likes Demorou? Então tamo junto e bora pro conteúdo Vamos lá então, galera Já peguei aqui nossa canetinha E ó, quem não deu a porra do like nesse vídeo Até agora, mano? Na moral, ó Que ligado? Mas enfim, vamos lá É o seguinte, ó Eu vou ser bem claro com o que eu iria fazer, né Se eu tivesse começando hoje, tá? Muito claro mesmo E, véi, não tem segredo Vou abrir a estratégia, tá legal? Primeira coisa que vocês têm que saber Eu começaria com o tráfego orgânico, tá? O tráfego orgânico sempre foi o meu foco É o meu foco até hoje, tá? Depois aí de um curso que eu fiz agora nos últimos tempos Que eu até recomendei pra vocês Eu vou entrar pesado no tráfego pago, tá? Vou entrar a partir de... Tô, tô, né Tô organizando pra entrar bem pesado Mas enfim Eu começaria com o tráfego orgânico Até porque eu sempre trabalhei principalmente com o tráfego orgânico, tá legal? Então enfim, vamos lá Qual seria a estratégia que eu ia usar? Obviamente 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 É bicha É bicha Mano, você acertou exatamente A mesma estratégia que eu tô usando hoje Pois é, galera Vocês têm que pegar essa cara E eu falo tirando onda Mas é porque Mano, o que eu faço hoje É o que eu faria se eu tivesse começando Sacou? Então enfim A estratégia que eu uso hoje é exatamente essa aqui, tá? Muita gente faz isso aqui, ó Mas o Joãozinho acha que isso, ó Uma bosta Então eu nunca faria isso Isso daqui, ó Pra quem não entendeu É posicionar na internet e levar direto pra página de vendas Eu não gosto disso, tá? Até porque Olha, isso daqui, ó Dependendo, é uma boa estratégia, tá? Mas de acordo com a estratégia que eu vou usar Eu iria usar Que é tráfego orgânico Eu não faria isso, tá legal? Ah, galera Só deixando uma coisa muito clara Isso aqui que eu vou passar É pra quem quer começar um projeto mesmo na internet, sabe? Se você não sabe qual nicho você quer trabalhar Se você ainda não, tipo, não, sabe? Não decidiu realmente Poxa, não Daqui dois anos eu quero estar com esse projeto rodando e tal Eu, no seu lugar, ia brincar de mini site ou tráfego pago, tá legal? Isso daqui é pra quem, tipo, mano Já sabe o nicho que quer, entendeu? Quer realmente crescer algo na internet Que vai te dar dinheiro pra sempre, tá? Porque essa estratégia Não é pra você ganhar 10 mil reais por mês Não é pra você ganhar 20 mil reais no mês Se você pegar firme aqui Tipo, hoje em dia eu tô ganhando Vocês vêm, tipo, 150, 200 mil por mês Com essa estratégia aqui Então, o que eu vou passar pra vocês É pra ganhar bem alto Não pra brincar de ganhar 10, 5, 20, sei lá, tá? Mas enfim A estratégia que eu usaria Seria essa aqui Eu iria posicionar conteúdos meus na internet E já, já eu vou te falar Onde eu posicionaria esses conteúdos meus Levando pra uma lista João, lista de quê? Gente, lista de e-mail Eu gosto de lista de e-mail, tá? E dessa lista Eu levaria para oferta Sem segredo Eu não atravessaria isso daqui Tá legal? Deixando isso bem claro então Agora vamos lá Vamos tratar sobre um assunto importante Agora que vocês sabem qual que é a estratégia que eu usaria Vamos falar sobre produto Qual tipo de produto eu usaria? Olha, vamos lá Eu procuraria um produto que segue essa diretriz aqui Então, um produto barato Mas um produto que tem uma dor muito forte Gente, dor Vocês tem que entender que dor Não é não ter dinheiro Dor, velho Foda-se que você não tem dinheiro Sua dor não é não ter dinheiro, mano A sua dor é não poder esfregar na porra da cara do seu familiar Que você não pode simplesmente sendo uma notebook E pegar, sei lá, velho 20 coisas que você quiser Sabe? A sua dor é chegar em casa cansado do trabalho E não poder pedir a porra de uma pizza Porque você não tem dinheiro Isso é dor Dor é ter ejaculação precoce E tipo, não dá satisfação, né? Para o seu acompanhante Dor é você não caber Porque você tá gordinho Dentro da sua roupa preferida Isso que é dor, mano Dor não é Ai, não tenho dinheiro Dor não é Ai, tô gorda Deu pra vocês entenderem Isso que é dor E principalmente Um produto que resolve uma dor forte Mais barato Quando eu falo de barato Eu tô falando até 200 reais Então beleza, ó Isso daqui foi só pra dar uma pincelada nesse vídeo Porque isso daqui é importante vocês entenderem Tá? Qual estratégia e qual tipo de produto Eu pegaria Sei lá, porque eu fiz isso daqui, mano Genial Esse Esse bagulho que eu fiz, né? Nossa, mano Puta merda Mas enfim Só pra vocês entenderem isso daqui Agora vamos partir pra estratégia em si Vou detalhar exatamente o que eu faria Vamos lá Eu usarei o YouTube, tá? Igual eu tenho esse canal Não sei se eu começaria nesse canal Não Começaria, lógico que eu não começaria Porque não tem como alguém falar sobre ganhar dinheiro Sem que a pessoa ainda não ganhava Então eu começaria em outro, tá? É, sei lá Nicho de persuasão Algum nicho nessa pegada Eu começaria São coisas que eu estudo muito Sempre estudei São coisas que eu tenho conteúdo pra passar Então eu começaria no nicho de persuasão, tá? Persuasão E viria pro YouTube Por que o YouTube? Porque eu me descobri como alguém que gosta pra caramba Disso que a gente tá fazendo aqui Eu gosto muito do meu público Eu gosto de vocês, bonitinho É mesmo, é? Mas enfim Eu gosto muito de vocês, tá? Eu gosto muito de fazer isso que a gente tá fazendo E enfim Eu viria pro YouTube Porque eu realmente sou um cara que gosta de gravar vídeos E ganhar dinheiro com isso é muito massa, tá? Eu viria pro YouTube Claro que talvez eu também juntaria com o Instagram Mas juntando um lugar pra eu fazer isso daqui, ó Eu viria sim pro YouTube Por quê? Porque eu gosto de aparecer Porque eu gosto disso Caso eu não gostasse de aparecer Caso eu não gostasse de gravar vídeo Eu iria para... Blogs Por quê, gente? Blogs funciona ainda Funciona muito bem Vocês tão vendo que eu não tô colocando Instagram? Vocês tão vendo que eu não tô colocando Facebook? Por quê? Gente, porque é tráfego orgânico E é o seguinte Eu, meu querido Eu quero fazer a internet trabalhar pra mim, tá? Eu quero colocar 20 coisas na internet Eu quero deixar essas 20 coisas trabalhando pra mim Então, eu quero vender enquanto eu tô dormindo Eu quero vender enquanto eu tô viajando Tá legal? Então, hoje em dia eu viria pro YouTube Se você não quer aparecer, meu querido Inclusive, mano Eu já gravei um vídeo nesse canal Falando exatamente o que eu faço Pra posicionar meus conteúdos na internet Se você quiser assistir meus blogs na internet, né? Se você quiser assistir, ó Vou deixar um link aqui embaixo Você vai lá e vê Depois que você terminar esse vídeo aqui, tá? Mas enfim Deixa eu apagar aqui Vai, eu gastei uma fortuna no apagador O apagador está aqui E eu apago com o meu dedo, mano Cara Vocês também passam por isso Às vezes eu me pego e falo assim Mano Como eu sou inteligente, né? Porque quem tem um apagador Vai apagar com o dedo, né, mano? Putz, meu Deus Mas enfim Então eu viria para o YouTube Mas, gente, vamos lá Aqui vai entrar uma coisa importante Antes de começar a pensar em conteúdo Antes de começar a pensar em Realmente começar o meu canal no YouTube Eu iria estudar tudo sobre YouTube Tudo, 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 tá? Igual, na verdade, eu fiz antes de começar no YouTube, tá, gente? Eu fiz isso Eu comprei Não estou falando que você tem que comprar, não, tá? Se quiser aprender aí de graça Tem muita coisa na internet Mas eu comprei os cursos dos maiores YouTubers do Brasil Tá legal? De todo mundo Todos esses caras que vêm de cursos de YouTube aí Eu comprei Então falha de novo Estudaria tudo sobre a plataforma Porque muita gente acha que a vida na internet é sorte Deixa eu te falar Se você pensa assim, ó Sabe aquele dedo? No meio lá, tá ligado? Porque, gente A internet é pura metodologia Se você ver um cara famoso na internet E fala Esse cara tem sorte Meu querido, você, ó Burro Tô muito agressivo hoje, galera De Deus Vou parar com isso, né? Vou ficar de boa Mas enfim, galera O que eu quero falar pra vocês É que, tipo Tudo é metodologia Se você pensa que não tem um método por detrás do YouTube Se você pensa que o seu canal no YouTube não cresce É porque o YouTube é mal, sabe? Você tá enganado Tudo aqui é método, tá legal? Então é uma dica de coração que eu passo pra você Tá vendo? Eu tô falando que antes de eu produzir conteúdo Antes de eu estudar sobre alguma coisa A primeira coisa que eu estudaria É sobre a ferramenta que eu iria trabalhar Tá legal? E muita gente pula esse passo O estudo sobre isso É muito importante, gente Muito, 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 muito Olha, esses dias pra trás Eu tava em um evento, gente Que é o evento Mastermind Do Rafa Rafa Prado Mas enfim Por que eu tô te falando isso? Lá nesse evento, gente Tinha uma mulher Que ela era uma máquina de conteúdo Ela era gênio Ela sabia muito, sabe? E ela falava assim Não, eu posto Tipo Às vezes eu gravo seis vídeos Por YouTube E posto Mas eu não cresço Você via que ela era gênio Sabe? E eu falava Mano, como que você não cresce Com esse tanto de conteúdo? Ela falava Não sei Então, gente Ela podia estar ganhando dinheiro na internet Há muito tempo Mas ela pulou esse passo aqui Ela pulou Então não pula esse passo Estuda muito, gente Estuda muito, sabe? Passa uma semana só estudando Sobre a plataforma que você vai estudar Então, beleza Estudei sobre YouTube O que eu faria agora? Isso aqui, ó Eu estudaria sobre case de sucesso no YouTube Tá? Então eu viria nos maiores canais do YouTube E veria o que esses caras estão fazendo Qual a frequência de conteúdos que eles postam Tá? Então, uma vez por dia Duas vezes por dia Qual tipo de quadro eles têm Quantos quadros eles têm Quadro é tipo assim Ganhar dinheiro no Instagram é um quadro Ganhar dinheiro no Facebook é outro quadro Entendeu? Quantos quadros essa galera tem E dá pra fazer isso em todas as estratégias Tá? Em todas as ferramentas de posicionamento Eu digo Então tá Eu estudaria a galera do YouTube Que tá tendo sucesso Depois eu estudaria a galera do meu nicho Tá? Que tá tendo sucesso no YouTube Então, quem tá no nicho que eu quero entrar Tá fazendo o quê? E aí eu pensaria O que eu vou fazer de diferente dessa galera Pra eu explodir? Qual vai ser o meu diferencial deles? Por quê? Se você quer entrar pra brigar E fazer a mesma coisa que a galera tá fazendo Meus queridos, não vai dar certo Tá? Tipo assim Claro que vão ter coisas que vocês vão fazer Que é parecida Mas não dá pra você copiar e colar Você tem que ter as suas, né? Tipo Entendeu? Então beleza Depois que eu estudei os cases de sucesso O que eu vou fazer de diferente Eu faria isso daqui Eu produziria um mês de conteúdo Antes mesmo de eu lançar meu canal no YouTube Um mês Então sei lá Vou gravar três vídeos por semana Eu gravaria Matemática avançada Três, quatro Pra doze Enfim Eu gravaria doze vídeos pro YouTube Antes mesmo de Tipo Levando na lógica Que eu vou gravar três vídeos por semana Doze vídeos pro YouTube Antes mesmo de eu lançar meu canal Tá? Por que que eu faria isso daqui, galera? Ela é importante Tá? Tudo Tudo Na internet, gente Tem uma palavrinha Eu não vou escrever ela Mas a palavra é a seguinte Consistência Beleza? Tudo pra você crescer na internet Em qualquer mecanismo de posicionamento Foda-se o lugar que você quer crescer Se você não tem consistência O YouTube vai achar que você é ruim Se você posta algo a cada mês A cada dois meses A cada três meses Ele fala Não, mano Aquele cara não tem conteúdo Eu não vou levar ibope pra ele Por quê? Porque essas plataformas Elas querem que o usuário permaneça ali dentro Tá? E ela só vai te divulgar Pros usuários que são dela Se ela perceber que esse usuário Vai poder estar sempre acompanhando o seu canal ali Ela não quer um canal Que tipo Vai lá e vê só uma vez Ela quer um canal Que o público dela vai poder estar ali sempre Então por isso que isso daqui é importante Pra garantir preparação Pra te dar margem, cara Pra te dar margem de você brincar ali Então você vai ter um mês De conteúdo certeza publicado E aí você vai só adiantando Ter conteúdo adiantado É muito importante na internet Então enfim Eu faria isso daqui Lembrando que, olha Eu nem teria lançado meu projeto ainda Depois e por último Eu faria parcerias Backlinks Galera, eu já falei isso mil vezes pra vocês Eu ia gerar backlinks pro meu canal Então eu ia fazer vídeo com os maiores youtubers Eu ia, sei lá Procurar ter gente falando sobre mim Antes mesmo de lançar o meu projeto Então eu gravaria E sei lá Eu combinaria do primeiro vídeo Do meu canal aqui Então o primeiro dos conteúdos do um mês Que eu já gravei Sair com o primeiro vídeo da parceria Entendeu? Então eles sairiam juntos E o vídeo da minha parceria Levaria pro meu primeiro vídeo E aí seria indo Faria várias parcerias, tá galera? Eu sei que é difícil você fazer isso Mas eu correria atrás Até eu conseguir pelo menos Umas cinco parcerias aí Tá legal? E aí sim Eu lançaria o meu projeto Mantendo consistência E aqui, gente Tá vendo esses doze vídeos Que eu gravaria aqui? Eu não entregaria muito conteúdo de graça não Eu entregaria Muito, muito, muito Conteúdo de graça Muito, muito Coisa que o cara vai ver O meu vídeo vai falar Caralho, mano Esse cara é foda Esse cara é foda Uau Obrigado por me ajudar Igual, velho Vocês acham que é fácil Fazer esses tantos conteúdos Que eu faço pra vocês? Não é não, mano Não é não Mas tipo, eu faço Até hoje eu faço Muita gente que pergunta Qual que é o segredo do seu canal Cara, o segredo desse canal Que você tá vendo aqui É que eu não publiquei doze vídeos De puro conteúdo Todos meus vídeos São puro conteúdo Tem uma coisa que eu aprendi Lá no curso Do Kaique Pereira Escola pra YouTuber Já fazendo um marketing Do cara que me ajudou muito Antes de eu subir Lançar meu canal Eu estudei os cursos dele Estudei todos Mas tem uma frase Que o Kaique falou Que entrou na minha cabeça Foi o seguinte No YouTube Conteúdo é rei Mas eu vou mudar a frase dele Tá? Na internet Conteúdo é rei Beleza? Coloca essa frase na sua cabeça E se algum dia Seu projeto como um todo Não estiver dando certo Talvez você esteja falando No conteúdo em si Beleza? Enfim, galera É exatamente isso que eu faria Falei, tipo, tudo Eu espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Pra bater os 3 mil aí É nóis E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus